Israel Espíndola está na Casa do Óleo, é isso mesmo, é o TVC Empresa e ele já está lá para bater um papo com a gente. Bom dia, Israel! Bom dia, Mari Verdam! Bom dia para você que está acompanhando o TVC agora desta quarta-feira, 16 de agosto de 2023. A Avenida Capitão Olinto Mancini, esquina da rua Getúlio Marques, onde está localizado a loja número 2 da Casa do Óleo. Isso mesmo, tudo bem, meu querido? Como vai você, joia? Vem para cá. Consegue filmar aí, Rosido? Olha que fachada magnífica! Ou seja, não tem como você se perder aqui na Avenida Capitão Olinto Mancini, de frente à Escola Municipal Maria Eulália. É aqui que está localizado a loja número 2 da Casa do Óleo. Casa do Óleo, meu amigo, é onde você troca o óleo do seu veículo. Mas eu tenho motocicleta, não tem problema, aqui também troca. Ah, mas eu tenho caminhão, não tem problema, aqui também é. Além do óleo, também tem os filtros. Vem para cá, quero mostrar essa loja ampla, moderna. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui é a seção de motocicleta, é aqui que as motocicletas fazem a troca de óleo. Mas aqui do lado, já tem os elevadores onde faz a troca do óleo dos veículos. Inclusive, a galera está aproveitando o intervalo do almoço para vir aqui até a Casa do Óleo, para trocar o óleo. Está aí o pessoal aí. Mostra lá meus amigos trabalhando lá. Não é só nós do TVC Agora que trabalha no óleo do almoço, não, meu amigo. Tem o pessoal aqui da Casa do Óleo que também trabalha firmemente, atendendo aí o público treslagoense e também dos municípios que vêm aqui aproveitar. Por que que vêm aqui aproveitar? Preço baixo, maior estoque, qualidade, multimarcas em óleos e filtros. Vem aqui comigo, Rosildo. Deixa eu mostrar. Wilson Santos, proprietário, já está aqui me esperando. Mas antes de conversar contigo, quero mostrar essa infinita variedade de óleos. 20, 40, 5 por 30. Enfim, tudo que é óleo que você imaginar, aqui tem, tá? Aqui tem. Pode vir aqui na Casa do Óleo, na Avenida Capitão Linto Mancini, você encontra. Além do óleo, seu exemplo, o que mais? Filtro, filtro de ar, filtro de óleo. Aqui também tem. É uma loja especializada. Loja, quando a loja é especializada, dá até gosto da gente falar dessa loja especializada, porque você encontra de tudo. Wilson, meu irmão, bom dia. Bom dia. Prazer, obrigado pela presença. O pessoal da TVC. Muito bem, Wilson. Vamos falar o seguinte. Preço. É o melhor preço de Três Lagos. Sim, a Casa do Óleo, a gente está há oito anos no mercado, né? Trabalhamos com multimarcas. E não existe um único orçamento que eu não consiga cobrir aqui, porque nós trabalhamos com multimarcas. A gente está inaugurando essa segunda loja hoje, que vai ser só voltada para fluídos e filtros aditivos. Temos o melhor preço da cidade, da região. Nós atendemos várias empresas aqui em Três Lagos, inclusive algumas empresas das indústrias aqui. Nós temos uma valeta para caminhão com altura. É isso que eu ia chamar a atenção do meu amigo Rosilda agora. Olha, nós estamos no setor de motos, nós estamos no setor de carros. Essa valeta aqui é para utilitário, inclusive caminhões. Wilson, há quanto tempo vocês já estão no mercado aqui em Três Lagos? Nós estamos há oito anos, é final do ano, vai completar oito anos aqui e verificando o nosso mercado, o nosso nicho de mercado, a gente tem feito agora atendimentos também para a mecânica. Abrimos essa loja aqui e a antiga loja, ela vai ser unicamente para a mecânica, onde nós iremos fazer também alinhamento, balanceamento e montagem de pneus. Então, a Casa do Óleo está do lado da antiga Casa do Óleo. Para frisar bem, a gente continua também no endereço antigo e nós estamos agora nesta nova aqui em frente, Maria Olália, a antiga loja da Gazinha aqui. E uma novidade também que a gente tem, talvez para os clientes que não conhecem a Casa do Óleo, nós somos o único na cidade que temos uma máquina que faz uma transfusão do óleo do câmbio automático. Muitas pessoas acham que o óleo do câmbio automático não precisa ser trocado. Pelo contrário, a cada quatro anos ou 70 mil KMs. Nós temos a máquina que faz a troca total. Então, se você tem um carro automático, venha aqui a Casa do Óleo, faça o orçamento sem compromisso, porque o câmbio automático é uma peça praticamente indestrutível. Mas a manutenção preventiva é necessária, pessoal. Viu? Manutenção preventiva. Antes da gente voltar nesse assunto, passa o endereço da Casa do Óleo, a antiga Casa do Óleo. Antiga Casa do Óleo, 2,890, aqui no sentido Cristo. E a loja nova agora aqui em frente, o Maria Olália, a antiga móveis da Gazinha. Ou seja, as duas lojas aqui na Avenida Capitão Linto Mancini. Uma especializada em mecânicas, alinhamento, você traz o seu carro. A loja 2, essa é o que nós estamos falando, em trocas de óleo, fluidos e também filtros. Filtros, principalmente nessa questão, se você tem um carro automático, câmbio automático, é preciso sim fazer a manutenção, porque muita gente acha que não. Ah, tá ali e vai embora. Não. Para aqui, converso com o pessoal, uma equipe treinada, especializada para fazer aí a manutenção do seu veículo. Bacana? Por falar em bacana, meu amigo, quem chegar aqui hoje aqui pode pedir um desconto, que vai ter um desconto. Sim, pode pedir um desconto, dizendo que assistiu a nossa gravação, o nosso programa. Será atendido com o maior carinho. E em breve nós estaremos fazendo uma promoção de fazer um sorteio por semana, toda segunda-feira, de uma troca aqui na Casa do Óleo. Em breve a gente vai dar essas informações. É, coisa boa. Eu amo promoção, eu sei que você também gosta de promoção. Já pensou, você está com o seu carro e precisando trocar o óleo? Pronto, a Casa do Óleo vai sortear. Mas é em breve, né? Calma, segura a emoção. Em breve nós iremos fazer essa promoção. Casa do Óleo, Avenida Capitão Olinto Mancini, de frente à Escola Municipal Maria Eulália. Sentido Cristo, você vai ver essa loja ampla, grande, olha, lindíssima, vale a pena você vir aqui. Ah, está com o orçamento aí, querendo fazer a troca de óleo. Antes de fechar o negócio, passa aqui, conversa com o Wilson, que eu tenho certeza que bons negócios você irá fazer. Carros, motos, caminhões, utilitário, pode vir aqui, que aqui tem. Sem nenhum problema, a nossa porta é 4 e 26, altura de viaduto, para atender caminhão e ônibus. Casa do Óleo, você e seu carro em primeira classe. Que que é isso, hein, Wilson? Esse é o Wilson Santos, proprietário aqui da Casa do Óleo, viu? Até quando você vem numa loja que é especializada, que quer te atender bem, até a facilidade para você, eles montam. Olha só aquele portão, aquela estrutura, justamente para que você possa vir realmente com o seu caminhão fazer essa manutenção. E sem falar também na variedades de óleo, todas as marcas. Aqui você tem Mobil, aqui você tem a Castrol, aqui você tem o Shell Hilux, aqui você tem o Lubrax, entendeu? Aqui você tem o Motorcraft também, que é... Aqui você tem óleo Motu. Ah, você tem um carrão aí, um Moscow Car, um carro importado. Aqui tem The Hilton, óleo especializado sintético para os Moscow Car. Quem tem Moscow Car sabe do que eu tô falando, você entendeu? Ah, mas eu tô com o meu Fusquinha, meu 147. Enfim, pode vir também que aqui tem um óleo especializado para o seu carro, meu amigo. Aqui é a Casa do Óleo, filtros, também tá aqui maior variedade. Preço bom, um atendimento sensacional. Poucos minutos que eu tô aqui conversando com o meu amigo Wilson, realmente você descobre por que a Casa do Óleo só está crescendo. Trabalha com preço, trabalha com dignidade e tem um atendimento bem. O resultado é colher frutos e crescimento. Wilson, pra gente fechar aqui o nosso bate-papo, eu gosto desse mundo do universo automotivo. A gente podia ficar a tarde toda aqui conversando. Mas enfim, variedades de óleo, preço bom e um atendimento daqueles nota mil. Casa do Óleo oferece tudo isso para Três Lagoas e região. Sim, a Casa do Óleo é especializada em fluídos. Nós trabalhamos com óleos importados aqui. Trabalhamos com óleo francês, óleo americano. Trabalhamos com óleos para o câmbio automático. Não trabalhamos com óleo, só trabalhamos com multimarcas e óleos originais para o seu veículo. Nós fazemos através do manual do carro. E eu gostaria de convidar os proprietários de empresas aqui que façam um cadastro com a gente. Você que tem uma frota, uma pequena frota, uma média frota, uma grande frota. Traz o seu cadastro aqui, podemos fazer a melhor condição para vocês aqui em Três Lagoas. Venha conhecer a Casa do Óleo. Faça uma visita, venha tomar um café, venha fazer um orçamento com a gente. A gente garante a melhor condição de preço, um atendimento. Meus funcionários, eles são lubrificadores. Eles são responsáveis pelo aquilo que eles fazem. Muitas vezes as pessoas acham que trocar óleo é uma coisa simples. Não, isso requer treinamento. Tem lugares aí que as pessoas trocam óleo, onde eles trocam combustível. Não é o local ideal. O local ideal é uma empresa conscientizada, com treinamento para os seus funcionários. Aqui nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Venha, venha visitar a Casa do Óleo. Até porque o óleo usado tem que ser destinado ao local correto para não poluir o ambiente. Exato. Temos uma empresa que é cadastrada, que retira o óleo queimado, que a gente chama de óleo queimado, aqui e é destinado para as usinas, para os lugares de reciclagem, né? Onde eles deixam uma nota fiscal que levou esse óleo, né? Então, o óleo é uma coisa séria, né? A manutenção do seu veículo... Hoje os motores são indestrutíveis praticamente, mas a manutenção preventiva é necessária, pessoal. Muito bem, Wilson. Para a gente fechar com chave de ouro, telefone da Casa do Óleo. Telefone aqui da Casa do Óleo é o 3965-9900. Temos o WhatsApp. Nós temos as nossas redes sociais. Entre em contato com a gente, faz um orçamento sem compromisso, pessoal. Venha, traz o seu carro automático para trocar o óleo do câmbio automático. Pequeno serviço de mecânica, nós fazemos. Estamos fazendo alinhamento, balanceamento na loja 1. Venha conhecer a Casa do Óleo, pessoal. Muito bem, Wilson. Muito obrigado. Satisfação em conhecê-lo, viu? Carro nacional, carro importado, utilitário, motocicleta, caminhão, enfim. Seja qual for o seu veículo, está precisando de uma manutenção e a troca do óleo realmente é algo sério, porque é a vida do seu motor. Endereço certo. Avenida Capitão Lito Mancini, na esquina, aqui de frente à Escola Municipal Maria Eulália. Tá bom? Em frente à Escola Municipal Maria Eulália. Casa do Óleo. Mari, vou encerrar por aqui. Daqui a pouco eu estou aí com você no estúdio.